Oi pessoal, eu sou José Otávio Pecro, ortopedista aqui da Prime Care. Eu vou falar nesse vídeo aqui com alguns procedimentos minimamente invasivos que a gente pode fazer para controlar a sua dor crônica, aquela sua dor mais chata, mais intensa, que não está melhorando, seja com uma fisioterapia ou quando você tem um transtorno articular mais grave em que a gente tem que privar pela sua qualidade de vida e tentar minimizar essa dor. Uma arma bem legal que a gente pode utilizar nesses casos é o bloqueio do nervo. Como que funciona isso? A gente pode levar você para um centro cirúrgico. Aqui na Prime Care a gente vai ter esse centro cirúrgico, a gente vai poder fazer esses procedimentos minimamente invasivos em que você sai no mesmo dia com baixo risco. E lá no centro cirúrgico a gente deixa você sedado para você não ter tanta dor. E por meio de ultrassom a gente vai com algumas agulhas específicas até identificar os nervos que causam a dor nessa articulação, seja ali do quadril, do seu ombro, do joelho, da coluna. Uma vez a gente chegando nesse nervo, a gente consegue medir a atividade neurológica dele e fazer algum bloqueio dele, seja com alguma substância, seja com alguma modulação que a gente faz térmica, né? E aí é uma modulação que de acordo com a temperatura que a gente regula vai durar um tempo ou em alguns casos mais dramáticos até a ablação desse nervo que a gente faz a ablação térmica dele para ele parar de funcionar para sempre. A gente acaba com o nervo e ele não vai mais sentir dor naquela área. Isso a gente só guarda para casos muito extremos em que o paciente tem uma artrose muito avançada, não quer operar naquele momento ou ele não pode operar por qualquer transtorno clínico. Então esses bloqueios guiados por ultrassom são uma arma bem interessante que a gente pode fazer nesse tratamento de dor crônica. Costuma dar resultados muito rápidos e muito seguros e muito bacanas aí para os pacientes que estão sofrendo de dor crônica há muito tempo. Então nós vamos ter aqui na Prime Care. Fique ligado, qualquer dúvida você marque uma consulta, uma avaliação e a gente pode conversar sobre esses procedimentos. Até o próximo vídeo, pessoal!